A companhia dos trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, na manhã dessa terça-feira, nós vamos falar com o vereador Eudes Assis. Vereador, você pode falar para a gente sobre as proposituras, os requerimentos apresentados hoje, durante essa sessão? Olha, hoje nós apresentamos vários requerimentos, requerimento que traz melhorias nas três regiões do nosso município de Palmas, região norte, região sul e região central, e também tem pedido para a região rural, pedido de melhorias de estradas, de sinais. O nosso secretário de agricultura tem feito um palado diferenciado e tem atendido todos os nossos pedidos. Hoje também estamos aqui agora, nesse momento, votando os vetos, se derrubam ou se mantêm os vetos, estão sendo apurados. E foi uma sessão hoje muito especial. Amanhã nós vamos estar recebendo da Comissão de Finanças a LDO. A presidente Lê, no plenário, encaminha a Comissão de Finanças. Aí vamos começar a fazer um trabalho a respeito do prazo, abrir o prazo para a mesa. Vamos fazer também algumas audiências públicas para poder ouvir os segmentos da sociedade empresarial, artística, cultural, turismo, saúde, educação. Vamos estar ouvindo porque os parlamentares, cada um dos vereadores vão participar, vão estar trabalhando dentro do orçamento que foi enviado a essa casa, para depois a gente devolver aprovado e para que o ano que vem a gente possa ter várias ações do município de Palmas, onde realmente tem as demandas da sociedade, debatida por essa casa de lei, que é plural e vem dos quatro cantos da cidade. Isso é muito importante. Pera Doce, também durante o seu discurso aqui na Tribunal da Câmara, o senhor falou sobre esse reajuste anunciado pela Concessionária de Água e Esgoto aqui de Palmas, a BRK. O senhor criticou esse reajuste. Como o senhor vê essa situação desse reajuste proposto pela Concessionária? Alessandro, não dá mais para aguentar o abuso. Nós temos debatido desde o começo do ano do Legislativo que nós abrimos, que a gente vem debatendo a respeito da BRK, o abuso que a BRK tem, dos atendimentos de péssima qualidade, uma água mais cara do Brasil, esgoto, agora chega mais 21% de aumento. E o pior de tudo, que contratam uma empresa de fora para poder vir fazer um levantamento dentro da nossa cidade, sendo que a própria empresa poderia ter feito esse levantamento, poderia ter chamado o Ministério Público, a Câmara de Vereador de Palmas para poder discutir realmente, porque nós estamos com uma população que termina de passar pelo Covid, estamos na reta final desse Covid, mas que muito desemprego, pobreza, dificuldade, porque são várias as pessoas que chegam no Parlamento pedindo, meu vereador, ajuda eu a pagar a conta de água, ajuda a pagar a conta de energia. Eu mesmo me manifestei contrário, sou contrário. Nós estamos com a CPI aí andando, temos que apurar essa empresa, porque não dá mais, entendeu? Essa terra, ela não é uma terra sem lei e uma terra sem dono. E eu como parlamentar eleito e a sociedade me cobrou muito, eu vou cobrar dessa empresa. Nós temos um decreto, que possa ser um decreto legislativo, que está na Comissão de Constituição e Justiça, até cobrei hoje do vereador Folha, para a gente poder partir para cima da BRK, porque não dá mais para a sociedade aguentar o abuso dessa empresa, que só leva o dinheiro do Tocantins, o dinheiro de Palma.